Olá, amigos de Cira. Bom, para a semana, não é? E a Gros-me semana, não é? É o canal Challengida. Eu estou com uma situação que, às vezes, eu acho que agora está lá, situações para que as dificuldades não se veem. É uma maneira que é resiliente. É uma maneira que adapta-se para a situação. Sabe-me que é resiliência. Sabe-me que seja resiliente. Quando está resiliente e tem uma mentalidade que é forte, porque qualquer dificuldade é muito importante. Desde que a gente sente que está aqui, ela saia nessa experiência de aqui. Quer dizer que, ela está no mundo da Ligira, ela está no mundo da Ligira. E, às vezes, a Maria está no mundo duas vezes, levanta três vezes, porque quando ela está mais forte, ela está. Então, ser resiliente e ter capacidade de adaptar para situações na verdade, principalmente para situações adversas. e a Timor-Leste está terá naquela situação lá os fáceis. É uma maneira que há os imunitérios. Sim, imunitérios lá fáceis. Mas, em Timor particularmente, estamos mudanças constantes, estamos sentindo a boa tira estável, de repente, está lá. Por exemplo, agora, está agora a situação de contratados agora a serviço, de repente, de um dia para o outro. não é? Então, ainda não é mesmo que ela cria a sensação de incerteza, de instabilidade, de algo com que ela sente estresse, de depressão, quando a situação é que a cabeça é resiliente, ela se adapta para a situação. Parece que a situação, né? pode benefício maior, pode mais para o outro. As pessoas estão falando assim, competências com o que ela tem que emanar. Ou, se calhar oportunidades com quem sabe, a falacisa no worker, a gente tem condições de acreditar aquilo. tantas outras coisas que ela acontece, se ela está lá, quando ela vai ter problemas, na beca está a sua. Então, quando ela tem o fato que ela é resiliente, ela há focos e há problemas. Ela tem que ter uma solução, focos e solução, para a situação, na beca é negativa, ela cria oportunidades de estar duras. Porque, se ela acontece, há problemas na beca, quando ela está a sua. Então, com certeza, a gente sai forte ali, porque a Maria ainda aprende a se sambar aqui na beca. Ainda pode ser, se calhar, quando a gente ainda vai, a gente aprende que agora, nem tem um nível ali, daqui é diferente. E agora, a gente mostra, belas sorras, belas playas, a situação, o confortável ali, não é? Quem sabe, não é? Então, não é uma resiliência. Tem até que pegar o lado positivo, de coisas que, mais nessa, lá de água. Normalmente, por exemplo, a minha setor privada, oh my god, a gente tem que ser resiliente, no sentido de mudanças, as barbara, e também, o fato de tudo, parece que, às vezes, a gente tem vendas, mas ela sai, ou, às vezes, só para tu criar de empresa, ainda vai ser problema. A gente tem que estar com os barbara, mas também, ainda nem, eu acho que, tem a ver mais com a internet, que até que a cara sai empreendedora. A internet, é claro, sai da mão a cara, que se pode ter ainda bem, que é a cara que sai empreendedora, ainda nem é dunha, ainda nem a saia, não só de drive, ou de motor, ou de vida, nem o que é a cara dunha, é a cara de atividade, mas, com certeza, quando a gente tem o meu importe, tem ainda, mesmo, aí, tem o meu nome, o cara é muito grande, então, a gente tem que ter sido super heróis, que, ela passa a luta, por um saio, é um morro todo, mas, depois, quando a gente tem o meu filho, foi muito mais forte. situações de barabara, às vezes falhanço, até lá passa exame ruma, por exemplo, ou recrutamento, que é o estudo da tia, barabara, barabara, que não vamos, às vezes a situação de timura, ela vai contar a novidade, às vezes, por questões de familiarismo, ela vai contar a fátima. O que preocupa? Sempre que a cliente tem que não encê-la, nem a organização é essa, não é? Ela com certeza tem que ajustar, dar a fátima, nem a autocandidatura para organizações, que é o seu, porque ela focos demasiado e depois tenta retomar a culpa A, a culpa B, ou como você pode falar, que ela vai falar ou não, mas não é? Mas talvez a culpa A, então é uma situação, ela liga a mão nesta situação, ela não é porque a gente que sofre, então é uma pessoa que tem que estar lá que é diferente, a mentalidade é diferente, para me ver algumas oportunidades de crescimento em selo, e quem sabe muito melhor, mas muito melhor do que a situação da Ana Bequia em Milibar, então, não é por favor e eu queria a mentalidade resiliente, quer dizer que a resiliência, quer dizer que e também, ela lá se adapta às situações também, resiliência e adaptabilidade então, a palavra ruana é importante, tapete-mas quando tem amores, quando tem tirança Timor-Leste, que a sessão acontece para Vargas, e lógico claro que dia, sessão, dia, mas já acontece mas quando, sessão, não é que ela favorece muitas vezes, acontece isso, tem que ir lá lá e rapidamente para a sessão, não é, por favor tem que ter mindset que é diferente mindset que é positivo, até que ela não sai, ela não sai oportunidade de sair e se calhar a vida muda 360 graus, é diferente depois aproveita para ir mais update e me foco de saúde colher até que também tenha tomar conta de saúde enquanto momento se não é lá incerteza se pode até que é com a saúde mental hobbies ramudo com a família ramudo que é mais sempre que for força e-me ramudo que é mais sempre que inspire pesquisas bucas essas informações para ir para a boca para ir para ela e para ela ainda só falta às vezes até explorar e para ir para ela e para ela e para ela e para ela então isso que para quando a competência para agora com certeza é a minha beleza e para ela ser definitivamente melhor isso que garanto eu pronto então é só mesmo para deixar esta mensagem precisa ver que em momento às vezes ele passa alguma dificuldade de stress ou de frustração até que para com a área e com certeza aproveita para autoanálise para ocupar futuro e minha cara que sai da loja então boa sorte e até para a semana